Bom dia, bom dia aí galera. Felicidade a minha viu. Eu tá aqui concluindo, quase concluindo a primeira entrega aqui na cidade de Dianópolis, no Tocantins. Então tá aí o cliente adequar, ferragem, né? Na verdade, é uma senhora que é proprietária, muito gente fina aí. Os meninos também são gente fina pra caramba. Gente boa aí, da melhor qualidade aí. Então aqui ó, cidade de Dianópolis aqui no Tocantins. Essa aqui é a Avenida 7 de Setembro. Tá vendo aí? Tá lá a cidade. E o que me faz recordar muito aqui ó, que lá em cima lá é a rodovia lá, que eu não sei mais o nome. Mas ali o que faz, toda vez que eu venho aqui que eu me lembro das viagens que eu fazia pro meu falecido amigo Roberto Bernadon, né? Ali passava ali carregado de papelão ali com ação. Ele nos deixou, né? Tá morando lá no segundo andar lá, né? Mas é um cara aí que deixou muita saudade assim pra mim, né? Mas galera, é assim ó, mudando de assunto, eu cheguei ontem aqui por volta de uma hora da tarde E vocês olham assim ó, tem gente assim que olha assim, que o cara gosta daquelas obras faraônicas, né? Aquelas lojas enormes e tal, e às vezes nem tem sempre o que você procura, né? Aqui não. Essa loja aqui, embora você ache pequena aqui, cara, mas tem de tudo. É igual aqui, a carga vem de tudo, né? E aqui é negócio, né? É melhor às vezes você ter de tudo um pouco, do que você só ter muito de um ou duas coisas, né? E às vezes você não atende o cliente, né? O cliente não tá muito atrás disso. Mas tá aí. Depois eu vou mostrar aí, fazer o vídeo dos meninos aí descarregando. Foi descarregado uma parte, aí ficou pra hoje, não deu tempo, né? Que já fecharam aqui seis horas. E vai terminar aí, hoje aí eu não sei o horário, né? Mas assim, vai tirar o restante e a outra entrega eu vou pra casa, né? A outra entrega é lá em Brasília. Então tá aí. Tá aí o vídeo aí do... 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 De Anópolis, né? Hoje, né? Hoje não amanheceu chovendo. Por sinal, ontem eu cheguei aqui debaixo de chuva, né? Chovendo muito aí nessa região aí de Barreiras ali, Luiz Eduardo aí, aqui mesmo tá chovendo ali. Novo Jardim, chovendo. Cheguei aqui serenando. Então tá aí. Beleza? Beleza?